Como é que você faz agora para continuar comprando fundos imobiliários com os preços subindo a cada dia? Essa é uma das respostas que eu vou te dar neste vídeo aqui. Antes da gente começar com a primeira pergunta, eu gostaria de agradecer vocês porque eu tenho notado que cada vez mais as perguntas estão melhores do que as anteriores. Vocês estão de parabéns. Eu tenho aqui cinco perguntas que vocês me enviaram, selecionei aqui, muito bacanas, e vamos responder agora começando pela primeira. Como você investiria R$100 ao mês em fundos imobiliários e em quais categorias? Eu vou dar aqui alguns caminhos, porque assim, na minha visão, você investir o seu dinheiro não muda muito em termos de estratégia, ou seja, no tipo de ativo que você vai escolher, o valor que você tem disponível. Isso daí deveria ser a mesma coisa. Porém, por questão de o quanto que você consegue acessar com R$100, aí sim você fica um pouco mais limitado. Então no mês a mês você não consegue fazer muita coisa, e aí sim faz bastante diferença. E baseada no seu perfil você consegue optar pelo que faz mais sentido. O primeiro é você construir a sua carteira como normalmente você construiria. Então a cada mês você vai lá e seleciona um fundo imobiliário, compra ali uma cota, que normalmente é a negociada ali na casa dos R$100, então compra uma cota, aí no mês que vem você junta o que sobrou, junta o rendimento que você vai receber junto ao aporte do mês, compra ali mais uma cota, duas talvez, e vai fazendo assim e devagarzinho vai construindo a sua carteira, enquanto, obviamente, paralelamente, você vai trabalhando para ganhar mais dinheiro, para sobrar mais dinheiro, para você investir mais dinheiro. Então você vai fazendo isso também para você investir cada vez mais mensalmente. Esse é um caminho. O outro caminho, se você quiser otimizar um pouco, para não ter que ficar pensando numa carteira de uma dúzia, 10, 12 ativos em uma carteira onde você demora um ano para comprar uma cota de cada um a R$100 por vez, você pode escolher um fundo de fundos, você pode escolher um fundo multi-estratégia, o famoso hedge fund, escolhe ali um de cada, esses dois, e foca, enquanto você tem um aporte reduzido, foca nesses dois. Você vai ali comprando e recomprando cotas desses fundos e conforme você vai aumentando o seu aporte, você consegue comprar mais fundos por vez, por mês, aí você consegue expandir um pouco mais a sua carteira e daí você decide também se você quer permanecer com essa estratégia mais enxuta, que é com fundo de fundos, ou se você deixa essa estratégia de lado e daí você começa a comprar apenas fundos individuais, ativos específicos, fundos de tijolos, fundos de papel, logística, shopping, enfim. Então são dois grandes caminhos. O primeiro é seguir montando a sua carteira como normalmente e o segundo é escolher um fundo que já é diversificado naturalmente, como são os fundos de fundos e como são também os hedge funds. E sobre os setores, aqui não tem muito mistério, não tem um que é melhor começado que o outro, você pode escolher qualquer setor para começar, dado aqui desses dois caminhos, talvez no segundo caminho você foca mais no hedge fund e fundos de fundos. Mas no geral você pode escolher qualquer setor para você começar. Segunda pergunta, 50 mil reais de patrimônio, 50% investidos em fundos imobiliários, quantos fundos é aconselhável eu ter? Bom, a parte dos 50 mil reais, isso não importa muito para a gente aqui, o que importa mais é a porcentagem, porque a gente vai sempre olhar de uma forma proporcional. Então você pega a sua carteira como um todo, olha tudo, renda fixa, fundos imobiliários, investidos, ETFs, ações, ações no exterior, olha tudo. Qual que é a porcentagem do seu patrimônio que está em fundos imobiliários? Essa é a porcentagem que importa para a gente fazer a divisão. No caso aqui dessa pessoa, ela tem 50% do patrimônio em fundos imobiliários. Quantos ativos eu devo ter? A regra de ouro é você não ficar exageradamente exposto em um único ativo. Então se você tivesse só um fundo imobiliário, você teria 50% do seu patrimônio em um fundo imobiliário. Isso é uma concentração muito grande. E concentrações muito grandes podem apresentar riscos muito grandes também. Caso dê algum problema com esse fundo imobiliário, é 50% do seu patrimônio que será afetado. Então você deveria pensar já mais em uma quantidade de 10, 12 ativos. Porque se você divide em pesos iguais, vamos usar 10 aqui para a conta ficar mais fácil, Se você tem 10 fundos imobiliários e 50% do seu dinheiro está em fundos imobiliários, você vai ter 5% do seu patrimônio em cada um desses fundos imobiliários. E 5% já é uma porcentagem, já é um valor muito mais razoável de você dividir a sua carteira. Se quiser, você pode até aumentar um pouquinho mais para ficar ali talvez mais próximo dos 3%, se você preferir. Mas essa margem já é uma margem mais interessante. Então para você que tem 50%, algo ali 10, 12, um pouquinho mais, um pouquinho menos, já é um número interessante para você trabalhar. Terceira pergunta, de uma forma simples, o que é equity? Equity, e a gente pode também colocar a dívida aqui para fazer a comparação, são duas palavras que você vai escutar muito no universo de fundos imobiliários. Então a dívida é o crédito, são os fundos de papel basicamente que a gente está falando. Quando a gente fala de equity, equity nada mais é, e aqui usando palavras sinônimas para ficar fácil para você entender, equity é participação, sociedade, é ali realmente você estar diretamente no negócio, diretamente no risco do negócio. Então você estar na dívida, por exemplo, como os fundos de papel estão, o que você vai receber? Basicamente o que é devido a você. Se você emprestou 100 milhões de reais, você vai receber os 100 milhões de reais de volta, corrigido ali pelos juros que tem, e é isso que você vai receber. Se a empresa para a qual você emprestou explodiu de sucesso, vendeu muito, ganhou muito dinheiro, está nadando no dinheiro, você vai receber só o que foi acordado, porque você estava na dívida, você emprestou e você vai receber de volta. Agora, quando você está no equity, na participação, na sociedade, na empresa mesmo, então você tem ali basicamente o risco da empresa, o risco do resultado, as oportunidades também. Então, nesse sentido, você ganha o que o negócio gerar. Se a gente estiver falando de uma empresa, se a empresa explodir no bom sentido, ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro, você estando exposto ao equity, à sociedade, à participação, você também se beneficia desse crescimento. Quando a gente fala de fundo imobiliário, se você tem o equity, você tem o imóvel. Então, o seu lucro é o lucro que o imóvel gerar. Se o imóvel gerar muito dinheiro com aluguel, com a venda dele, você recebe, enquanto na dívida não tem essa dinâmica. Então, equity, em poucas palavras, é a sociedade, a participação direta no negócio. Quarta pergunta, aguardar a Selic cair mais para comprar fundos de papel mais descontados? Na verdade, talvez contraintuitivo que isso possa parecer, é justamente o contrário. A queda da Selic, mas na verdade até mais do que isso, a queda dos juros futuros, isso tende a fazer com que os fundos de papel valorizem, porque eles são, os ativos que eles têm lá dentro, os CRIs são marcados a mercado e com a queda dos juros futuros, eles são marcados a mercado para cima. Então, os ativos valorizam, o valor patrimonial sobe e isso, de certa forma, faz com que eles valorizem também. Como a maioria dos fundos de papel, os CRIs, são atrelados ao IPCA, então a queda da Selic não vai influenciar diretamente no rendimento dos fundos de papel. Então, você esperar a Selic cair para esperar comprar fundo de papel mais barato, não necessariamente será verdade. O indicador, o indexador que poderia fazer, ou poderia afetar esse sentido, seria o IPCA. O IPCA caindo, como caiu recentemente, até passou de novo no campo negativo, ele faz com que os rendimentos dos fundos de papel caiam e aí, como o mercado acaba precificando muito por conta dos rendimentos, aí pode ser que você encontre oportunidades de fundos mais baratos. Mas a Selic cair, juros futuros caírem, não necessariamente vai ser uma oportunidade de compra barata de fundo de papel, tá? Então, eu separaria essas visões. E quinta pergunta, qual que é a melhor estratégia para continuar comprando fundos imobiliários com os preços em alta? Obviamente, se você acompanha os fundos imobiliários, já tem ali uns quatro meses, mais ou menos, você consegue ver que muitos valorizaram bastante desde lá para cá. Dito isso, ainda temos várias oportunidades, não tão grandes quanto naquela época, mas temos várias oportunidades neste momento, então ainda dá para você comprar ativos diretamente no mercado, mas aqui vem um ponto que é legal você começar se você já não está prestando atenção, que são as emissões. Quando o mercado fica muito em alta, ainda não estamos lá, mas quando ele fica muito em alta, e os fundos aí sim estão sendo negociados mais caros, as emissões se provam como uma boa oportunidade de você comprar barato, além de, obviamente, financiar o crescimento do fundo. Então, as emissões se tornam, no mínimo, opções para você acompanhar. Algumas talvez não sejam tão interessantes, mas outras serão, e você compra através da emissão, que será mais barato que o mercado. Então, não só olhe para o mercado, mas também olhe para as emissões. Tem outro ponto também. Você tem que entender que o mercado se reajustou para outro patamar. Aquele patamar de quatro meses atrás não existe mais. Hoje estamos em um outro patamar, com uma outra taxa de juros, com uma outra inflação, com uma outra perspectiva, com outro PIB. É tudo diferente. Como é tudo diferente, você precisa realinhar a sua análise. E por realinhar a sua análise, eu quero dizer que você não pode ficar enviesado com as coisas como eram antes. Elas mudaram. E aí você tem que comparar. Olhando hoje, o rendimento hoje, de acordo com a economia hoje, e o potencial também de crescimento do fundo futuro, é um bom negócio comprar este determinado fundo agora? Se sim, então mesmo que ele esteja mais caro do que quatro meses atrás, ele ainda pode ser um excelente negócio. lembre-se que o contexto hoje é outro, não é o mesmo. Então, obviamente, o preço também será outro, não será o mesmo. Então, e conforme também a SELIC cair, aí os juros futuros caírem também, isso vai impactando a precificação de fundo imobiliário. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Você precisa se readequar. Se você entender que o mercado, e também as emissões, está tudo caro, não vale mais a pena, você pode olhar para outros investimentos. Talvez alguma coisa em renda fixa, talvez alguma coisa fora do Brasil, talvez outro tipo de investimento, possa ser, aos seus olhos, mais interessante para investir nesse momento. Lembre-se que quando você está construindo uma carteira de investimentos, você tem um portfólio diversificado, com fundos imobiliários, e outras coisas. E você vai sempre olhando a melhor oportunidade do momento, analisando tudo o que você tem na sua carteira. Às vezes pode ser fundo imobiliário, às vezes não, às vezes pode ser outra coisa. Então, tenha isso em mente também. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, mais no detalhe, e com o professor Baroni, eu vou deixar aqui na descrição um link com o cupom de 56% de desconto para você participar do curso de fundos imobiliários. O cupom é o FIZ56OFF. Para você aproveitar o desconto, é só clicar no link da descrição. E com isso, a gente fecha as 5 perguntas. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação do próximo vídeo, e a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo vídeo.